Música É uma semana igual a semana passada Na semana passada nós também viajamos na quinta Só que teve uma diferença que na quinta-feira passada nós nem treinamos Devido a dificuldade que foi também a viagem Essa também é uma viagem muito longa Mas que vai ser quebrada, nós vamos treinar em Cajazeira Justamente para não fazer a viagem completa até Salgueira Mas foi uma semana muito produtiva Produtiva por causa que eu vejo um grupo muito consciente do que quer E o nosso grupo não mostra a consciência dele só no jogo não Ele está mostrando durante a semana Eu tive uma preocupação muito grande no início dessa semana No caso que a nossa representação foi na segunda-feira De alertar os nossos atletas da importância do jogo de sábado contra o Salgueiro Porque o Salgueiro é dito lanterna É o time que ainda não venceu E que o ABC vai ter que chegar lá e vai ter que conquistar os três pontos Então eu tive o cuidado de já fazer parte da minha pré-eleção de sábado já na segunda-feira Já para mostrar para eles a importância do jogo E para mostrar para eles, eles sabem disso, que os três pontos não é conquistado no dia É conquistado durante a semana Então por isso eu tive o cuidado e o carinho de ressaltar a dificuldade que vai ser o jogo contra o Salgueiro Porque você jogar contra o Salgueiro na situação que ele está é complicado Porque você é dito favorito, você é dito que vai ter que conquistar os três pontos Mas não funciona dessa forma O Salgueiro vem numa situação muito difícil, muito complicada e vai querer reverter essa situação E nesse querer reverter essa situação o jogo não vai ficar tão fácil como se imagina Como se acha, se você olhar a tabela de classificação A gente conhece o Salgueiro de muitos anos E você jogar lá dentro de Salgueiro é muito complicado Uma coisa que vai ser benéfica para a gente, que o jogo vai ser à noite, vai ser às sete horas Então não vai ser naquele calorão todo que é lá no sertão do Pernambuco Mas que se torna um jogo muito difícil por causa da situação do adversário E por causa de que eles também têm um grande treinador O China é um cara muito estrategista Estrategista ao ponto de que eu tenho alguns jogos de China e ele está jogando no 4x1 Está jogando no 5x4-1 Então ele está variando, está buscando alternativas para encaixar esse time dele E nessa busca ele vai encontrar E espero que ele não encontre contra a gente Mas que está sendo difícil encaixar uma forma E pensar como ele vai jogar contra a gente Está sendo por causa justamente da complicação que ele está nos dando A minha atenção ao Pedra será poupado? Isso está decidido, sim ou não? Você já definiu? Vitor Feitosa ou Jardel foram os dois que treinaram hoje? Você ainda vai experimentar mais alguma possibilidade até Sábado? Não, eu tenho que escolher uma das duas partidas para o Pedra jogar E eu preferir a de Recife por ser um jogo que vou precisar de experiência Eu vou precisar de maturidade E isso ele me dá muito bem Nós não podemos perder o Pedra Assim como já o fizemos durante duas situações desse ano Ele machucou duas vezes e perdemos ele Justamente por causa da sequência de jogos Eu tenho um departamento que é expert nisso Os caras são estudiosos Comandam muito bem Tem um controle muito bem de tudo que é feito aqui dentro E eu não posso desperdiçar as informações que vem desse departamento Que é de preparação física e fisiologia É um departamento que é muito conceituado Que eu fazia parte dele até dias atrás E sei o trabalho que é feito lá dentro Então eu estou escutando muito esse departamento Para que a gente não possa cair no erro de perder um atleta como o Pedra Que foi um atleta fundamental para esse nosso resgate da forma de jogar Então eu vou poupá-lo no jogo contra o Salgueiro Mas ele já volta no jogo contra o Santa Cruz Justamente porque eu preciso de maturidade no jogo contra o Santa Cruz E o substituto vai ser o Jardel Eu pretendo iniciar com o Jardel Apesar de ter também feito um teste com o Feitosa Mas pretendo conversar com o Jardel Por causa da condição de um passe mais longo De uma qualidade de passe melhor Que o Jardel pode me proporcionar Além do Pedro, para essa primeira partida do Salgueiro Vai manter a mesma equipe Já vem atuando Ou deve fazer mais algumas mudanças De poupar mais alguém Já se dois jogos Passa na sequência Do sábado ou do outro na terça Existia a possibilidade do leite também ser poupado Justamente por causa que o Departamento de Fisiologia e Preparação Estava detectando que a panturrilha dele ainda não estava conseguindo se recuperar Mas hoje exames que foram feitos hoje Constataram que normalizou Então o leite poderia ter sido poupado Mas aí eu não vou poupá-lo Por causa que os exames deram O diagnóstico feito pelos meninos Foram favoráveis Então o time começa o mesmo Só com a única modificação da saída do Pedra E a entrada do Jardel